Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde! Aqui é Cássio do canal Cássio Hidrofônicos. Pessoal, o vídeo hoje vai ser bacana. Eu vou estar mostrando para vocês aí o passo a passo de como semear cebolinha. Eu vou estar semeando hoje algumas bandejas aqui de cebolinha, cebolinha totem, caçacata, e vou estar mostrando para vocês. Beleza? E é isso aí. Bora para o vídeo! Pessoal, você que está procurando o vídeo aí de como fazer o semeio da cebolinha, esse vídeo aqui é para você, tá bom? É um vídeo bem simples, mas acredito que vai te ajudar aí bastante. Aqui nós vamos utilizar as bandejas, essas bandejas tradicionais de 200 células, bandeja aqui de plástico mesmo. Estamos utilizando substrato, que é o carolinassoio, substrato aqui com a vermiculita. Ele é muito bom, eu uso ele, né? Na verdade, desculpa, falei errado. Esse aqui é um outro substrato, o carolinassoio meu acabou. Estava acostumado a falar carolinassoio, eu sempre acabei confundindo. Pessoal, esse aqui, ele me lembra muito o carolinassoio. Esse aqui é o agrinobre, ele é muito bom, parece bastante. Estou gostando bastante dele. Então, aqui, gente, já coloquei o substrato. Nessa cebolinha aqui, eu não estou umedecendo o substrato, viu, pessoal? Estou colocando ele seco mesmo, igual ele vem no saquinho. Eu coloco aqui nessa parte e simplesmente faço isso aqui, ó. Pego ele, bato um pouco, beleza? Fiz essa parte aqui, eu pego minha espátula, faço isso, tiro essa aqui da lateral. Essa aqui está pronta de um lado. Em seguida, eu faço a mesma coisa com o outro, pessoal. Por que eu gosto de fazer isso aqui? Para estar ficando um pouco mais compactado, o substrato aqui na bandeja, né? Por ele não estar molhado, se você fazer e não fazer isso aqui, ele pode ficar com pouco substrato nas células, né? Você pode ter algum problema aí. Beleza? Feito isso, pego o outro também, coloco aqui. E dessa forma eu vou fazer de todos. Prontinho, pessoal, está aqui. Se você não quer que fique sujo o seu local, não trabalhe com substrato, pessoal. Olha só, suja bastante, bastante mesmo. Feito isso, pessoal, aqui agora eu vou fazer os furos, né? Antes eu usava um marcador, ficava usando o marcador, mas depois uma amiga da gente ensinou a gente marcar dessa forma. Simplesmente eu coloco a bandeja uma em cima da outra e pego uma outra aqui, ó. Coloquei várias juntas e coloco em cima. Faço isso aqui, ó. Olha a facilidade. Coloco, aperto um pouquinho, né? Não tem dó de apertar não, viu, galera? Não estraga não. Feito isso aqui, ó. Olha só que bacana. Completamente marcado. E é todos, hein? Olha só. Parte de baixo. Ficou perfeito. Vou botar aqui agora organizando as bandejas. A gente iniciar o semeio. Colocar as sementes, na verdade, né? Olha só. Nós vamos estar utilizando aqui a cebolinha da sacata. Essa aqui é a top. Eu gosto bastante dessa cebolinha. No meu caso aqui, eu estou conseguindo tirar ela com 30 dias. Um porte legal. Então, eu coloco um pouco mais de semente, né? E faço um molhinho maiorzinho. E com 30 dias eu consigo tirar ela aqui com um porte de mais ou menos uns 35, 40 centímetros. Então, ajuda bastante. Inclusive, pessoal, se você quer comprar semente fracionado ou até mesmo um pacote sem fechado, tem um colega nosso, o Igor. O Igor, ele tem um canal que se chama Quintal da Hidroponia. E ele tem uma loja online onde ele vende sementes, vende substrato, produtos para hidroponia em geral, né? Se você tem interesse, vou estar deixando o link aqui na descrição. E você pode estar entrando. Facilita bastante. Tem um WhatsApp dele lá, você pode ter em contato. Ele é bem cuidadoso no envio da semente. Já comprei algumas vezes com ele. E é bem bacana, beleza? Dá um pulinho também no canal do nosso amigo Abel Gama. Lá ele tem várias dicas que vai estar te ajudando. O canal dele é bem legal também, beleza? Pessoal, olha aqui. Nós vamos estar utilizando essa semeadeira. Esse que é uma semeadeira profissional, né? Estou gostando bastante. Adquiri ela há pouco tempo atrás. Mas eu tinha feito uma, está até ali pronta, de acrílico, né? E outra de madeira também para coentro. E depois eu comprei essa aqui. Bem bacana mesmo. Estou gostando muito dessa. A minha outra que eu preparei está ali guardadinha. Eu em breve vou fazer uma outra. Um pulo um pouco maior, só porque eu quero fazer totalmente acrílico. Igual eu fiz aquela... Aquela que eu fiz para o meu colega, né? Para semear agrião. Vou fazer ela para estar semeando outras coisas. Aqui eu vou estar utilizando a semente, né? Então, o que nós vamos fazer? Vou estar colocando ela aqui. Olha só. Coloco bastante mesmo. Como a semeadeira aqui é para alface, semente peletizada, eu vou estar passando de três a quatro vezes. Para estar caindo a média de vinte sementes. Então, vou estar passando aqui para vocês. Olha só. Coloca aqui. Encaixa aqui. Olha a facilidade, pessoal. E... Prontinho. Olha só. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Facilidade. Até na média de cinco sementes. Então, eu vou estar passando aqui quatro vezes para ter vinte sementes em cada célula, né? E aí, pessoal. Estamos no finalzinho aqui, ó. Fazendo a última aqui. O bom da semeadeira é que você tem... É... Distribuição mais uniforme, né? Das sementes. Você não precisa ficar se estressando, porque pegando um pouquinho e colocando. Bom, se você vai semear pouco... Aqui eu estou semeando bem pouco, né? Estou utilizando aqui para mostrar para vocês. Mas se você vai semear pouco... Você pode fazer até na mão mesmo. Mas... Com a semeadeira é bem melhor. Olha só que legal. Tudo igual, né? Ficou bem mais prático, mais fácil. Mas vamos lá. Pessoal, feito isso aqui... Agora a gente vai estar colocando o substrato, né? Como que eu coloco? Bem simples. Bem simples. Olha só. Só um pouquinho por cima mesmo. Assim, ó. Está pronto. O intuito é só cobrir a semente. Você tem duas opções. Ou você deixa dessa forma aqui. Igual que eu estou fazendo aqui. Só jogando substrato. Ou você joga o substrato. E passa a régua por cima para ficar bem retinho, né? Dessa forma aqui, ó. Eu normalmente não passo. Vou passar para mostrar para vocês. Ó. É bom a superfície lisa. Por quê? É reta, na verdade, né? Lisa e reta. Porque se for uma superfície que não seja tão reta, que tenha algumas adolações, você vai passar e pode acabar cavando, né? A celulazinha, o buraquinho. Tirar a semente do lugar. Então não é interessante. Então, utiliza... Ou uma régua. Aqui eu estou utilizando a desempenadeira. Olha só que bacana. Fica retinho. Entendeu? Ó. E está aí, ó. Feito isso aqui, pessoal. Como eu falei que o vídeo vai ser passo a passo. Então, vou mostrar para vocês como que eu faço a minha régua, né? Como que eu vou molhar. Como eu vou molhar ela agora pela primeira vez, então é interessante ficar bem molhadinho, bem úmido. Vou mostrar para vocês. Pessoal, aqui eu tenho essa mangueira. Não sei se dá para vocês verem daí. Ela está ligada diretamente na água da concessionária, né? Da rua. Então, ela tem uma certa pressão. Eu estou utilizando aqui esse biquinho. Esse biquinho aqui, eu consigo regular ele e a água fica só essa neboazinha, ou então fica mais forte, né? Eu gosto de deixar assim, essa é a primeira vez que eu vou molhar. Por quê? Para não danificar, para não fazer buracos na terra, no substrato, né? Olha só. Eu fiz a adaptação aqui, né? Colei aqui o ferrinho na mangueira. Ficou bem bacana. Essa primeira assim, eu gosto de deixar bem úmido mesmo, para ter uma melhor germinação. Após eu ter feito essa rega aqui totalmente, para ficar bem úmido, assim, bem legal, a água até subir assim um pouquinho, eu vou passar para um próximo passo. Eu vou mostrar para vocês. Aqui eu pego essa superfície aqui. Pode ser uma telha, uma cerâmica, um vidro, qualquer coisa. Só que a gente está colocando a bandeja em cima, para facilitar, né? Coloca aqui, ó. Beleza. Primeira, vou pegar esse pedacinho de lona aqui, inclusive vai ter esse plástico aqui na mesa, eu cortei um pedaço dele, desse plástico, né? E é até uma parte preta e essa outra parte aqui. Coloca a parte preta aqui em cima da bandeja e pronto. Pega outra bandeja e coloca em cima. Olha só. Pego mais um, coloco. Olha só. E o outro também. Eu gosto de fazer dessa forma, pessoal. É claro, eu estou ensinando aqui a forma que eu faço. Talvez você aí que já tem que costumar fazer, é profissional mesmo na área, faça totalmente diferente, mas eu faço dessa forma aqui, ó. E vai muito bem, germina, beleza. Não tem problema com germinação. Fica bem bacana, bem uniforme. Pessoal, após esse aqui eu levo aqui embaixo da mesa, deixo aqui três dias, mais ou menos, quatro dias, depende. E ela vai ter germinado por completo. Aí eu vou pegar ela e levar para a mesinha de germinação. E pronto. Germinação completa, beleza. Pessoal, se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, seu comentário, ative o sininho de notificações que são importantes, tá bom. E se você quer mais vídeos assim como esse, deixe aí a sua sugestão. Por exemplo, se você quer que eu faça o seu e-mail da alface ou de qualquer outra coisa, pode deixar aí a sugestão, beleza. Que eu vou fazer para você. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até a próxima. Tchau.